É isso aí, meu nome é Daniel. Então, quem sou eu? Eu mexo com astronomia, mas na verdade eu sou técnico em eletrônica. Eu tô fazendo técnico em eletrônica no Cefete Minas. Tô no terceiro ano, junto com o ensino médio. Então, tá dando pra ouvir aí? Então, eu tô no terceiro ano do técnico em eletrônica. E, em 2016, eu conheci o GEDAI, que é o Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia Intercampo do Cefete. A gente, como um grupo de estudo e divulgação, divulgação científica, a gente tá presente em diversos campos do Cefete Minas. Ali tem a logo do GEDAI, que é o nome do grupo. E cada pontinho daquele, naquela constelação, é um Cefete Minas que possui o GEDAI. Então, foi uma ideia do pessoal da arte de colocar a constelação GEDAI. Então, o grupo de divulgação científica, a gente promove eventos em escola pública, dar palestras para professores, para os estudantes, para que a gente consiga divulgar a astronomia de uma forma mais simples e que motive os alunos a aprender a ciência por meio da astronomia. Então, a gente tem alguns projetos dentro do Cefete de extensão. O GEDAI é um programa de extensão do Cefete, que é levar o que a gente faz ali dentro para a comunidade externa ao Cefete. E alguns projetos são o Terça Astronômica, que a gente faz uma vez por mês em Belo Horizonte. Se alguém aqui for de Belo Horizonte, tá muito convidado aí. E para professores de escola pública, a gente dá um curso com parceria com o Instituto Federal de Minas Gerais, que o Campus Betim, eu já encontrei com muita gente aqui do IEF, do norte de Minas principalmente. E esse curso é ministrado, são algumas aulas nos sábados durante o ano, é um sábado por mês, porque a gente também entende que professor de escola pública e escola pública em geral não tem tempo para ficar todo dia e não tem investimento para ficar todo dia estudando alguma coisa nova. É difícil para um professor de escola pública, principalmente. Um sábado por mês é um tanto quanto ajuda bastante e a gente tem tido resultados muito bons quanto às aulas desses profissionais. Então, essa é uma foto tirada em Varginha. Uma vez por ano, o Jedi, ele se reúne na Jornada Astronômica, que é a Jornada Astronômica Jedi. Uma vez, é itinerante, né? Ela chega, ela vai para cidades diferentes, porque é onde tem o Cefete com o Jedi. E essa última foi em Varginha. Bom, por que que eu estou aqui na Campus Party Brasil, em São Paulo? Eu fui na Campus Party Minas e eu comecei a perceber que tinha muita gente falando sobre astronomia. E é um comentário mesmo, na hora que eu cheguei aqui e vi a agenda, poxa, tem tanta coisa de astronomia. E, assim, é legal ver isso, né? Porque divulgação científica de se fazer, principalmente aqui no Brasil, é muito difícil. Você fazer divulgação científica é difícil. Então, na Campus Party de Minas, foi no Expo Minas, em Belo Horizonte. Não sei se alguém estava lá. Dele eu lembro lá. Eu conheci a Aline, a Aline Carvalho, e ela me convidou. Eu conversei com ela, falei sobre o Jedi e tal. E ela me convidou, falou, não, você pode realmente participar e dar uma palestra sobre o que vocês fazem. E um dos trabalhos que o Jedi desenvolveu ao longo de 2016 e 2017 é a montagem de um material didático para a física do primeiro ano. A física do primeiro ano, que é aquela coisa de mecânica, de Newton e tal, a ideia é fazer um material didático voltado para a astronomia. É pegar o que a gente tem, quer dizer, eu vou explicar a lei de Newton. Eu pego alguma coisa de astronomia, faço uma introdução, o professor faz uma introdução, no caso, e consegue motivar os alunos, de forma que, na hora que ele chegar realmente na parte das fórmulas, da aplicação matemática, realmente na parte que é dada hoje, né? Porque hoje o professor chega na sala de aula, coloca a fórmula, os alunos resolvem os exercícios, tira dúvida dos exercícios e acabou. Quer dizer, astronomia seria esse intermédio para ajudar a motivar os alunos. Por que estudar ciência? Então, dentro desses projetos, foi dividido na parte do texto, na parte dos exercícios e na parte prática. Nós três, que estamos ali na foto, ficamos com a parte prática, que é pegar o que é de astronomia que a gente pode colocar no primeiro ano, que não vai ser nada impossível dos alunos fazerem, que vai ser coisas simples, fáceis, mas que vão motivá-los. Então, por que fazer isso? Por que astronomia? Algumas, isso ali são perguntas que aparecem na cabeça dos estudantes constantemente, e não só dos estudantes, né? Na nossa, o tempo inteiro. Quem gosta de ciência, acaba se perguntando e acaba se deparando com algumas coisas dessas, e depois vai estudar o porquê que essas coisas acontecem. E muitas dessas coisas têm a ver com astronomia. Quer dizer, tem muita gente pensando em astronomia. E uma dessas perguntas, talvez uma das mais comentadas atualmente mesmo, é essa. Os humanos vão poder chegar em outra galáxia? Então, é o que a gente quer mostrar um pouquinho e falar um pouco sobre distâncias astronômicas. Lembra que eu falei sobre o projeto de fazer, aplicar no primeiro ano de física? A nossa era a parte prática. Dentro da parte prática, a gente estudou um pouco e viu que era fácil de fazer alguns métodos de medidas de distâncias astronômicas, que é, por exemplo, o raio da Terra, o diâmetro Terra-Sol, com coisas que os gregos fizeram há muito tempo atrás. Então, a gente queria aplicar isso e mostrar para os alunos como que era feito. Então, vamos lá. Essa de os humanos chegarem em outra galáxia. O que é um ano-luz? Acredito que muitos aqui já sabem, mas eu acho legal comentar, porque eu já fui na Campus Party Minas, na hora que uma pessoa estava apresentando, eu realmente não lembro quem, ela, a pessoa foi falar sobre ano-luz, foi dar uma medida e colocou como se fosse tempo. Poxa, é normal isso, é uma confusão comum. Então, ano-luz é uma medida de distância. A velocidade da luz está ali 300 mil quilômetros por segundo, mais ou menos, e a distância que essa luz percorre em um ano, que é o ano-luz é 9,5 trilhões de quilômetros. Então, é uma medida de distância. Na hora que eu apontar uma luz e ela atravessar aqui, a gente pode medir a velocidade. Então, se a gente está em um ponto muito distante do outro, a gente pode pegar em anos-luz, que é a distância percorrida total, fazer a conta. Então, poxa, a foto ficou meio ruizinha, né? Está dando para ver a imagem? Não, ficou meio ruizinha. Tá. Os valores astronômicos. Nosso lugar, né? A Terra, a gente está no Sistema Solar, na Via Láctea. A gente é só um pontinho no Universo. E isso foi muito bem descrito pelo Carl Sagan, um astrônomo da NASA. E essa foto foi tirada pela Voyager 2, quando ela estava em Netuno, se não me engano. E ali está bem ruizinha. Está dando para ver um raiozinho de luz ali e um pontinho circulado azul, não está dando? Essa foto, a gente mostra que está tão distante. Ajuda não estar vendo, porque realmente a foto não era tão boa. Mas, assim, a ideia é exatamente essa. A gente mal está vendo a Terra. É só um pixel lá. É um pontinho de luz. É um pontinho azul. Aquele traço de luz ali que parece que está chegando na Terra. É só uma coisa de óptica na hora que virou a câmera da nave. E isso mostra muito bem como que a gente é pequeno quanto ao Universo e como que as distâncias são tão astronômicas. que é um termo muito usado com valores astronômicos. Quer dizer, é uma coisa muito grande. Então, continuando com esses valores para ter uma ideia de escala e chegar onde a gente quer lá. O espaço interestelar, que é o lugar onde a gente não tem mais interferência do Sol na questão gravitacional, principalmente, está a 19,3 bilhões de quilômetros. A Voyager 1, que é uma nave que chegou nesse espaço interestelar, ela demorou 36 anos para chegar lá. Quer dizer, a gente mal consegue chegar no espaço interestelar. A gente mal consegue sair do nosso sistema solar. E lembra que a pergunta era os humanos vão poder chegar em outra galáxia? Então, o sistema estelar mais próximo é Alpha Centauri. A estrela mais próxima desse sistema estelar está a 4,2 anos-luz de distância. Quer dizer, se a gente tivesse uma nave que conseguisse viajar na velocidade da luz, a gente ia demorar 4 anos para chegar lá. Andrômeda, que é uma galáxia, tirando as galáxias anãs, é a galáxia mais próxima, ela está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Continuando na ideia de Alpha Centauri. Se a gente tivesse uma nave para viajar na velocidade da luz, que a gente não tem e parece estar longe de encontrar algum meio ainda. essa aqui é uma galáxia, ela foi descoberta mais recentemente, que ia estar a 13,4 bilhões de anos-luz e é a galáxia mais longínqua que a gente encontrou até hoje, que a gente conseguiu ver até hoje. Foi uma foto do telescópio Hubble. Bom, e a gente ainda tem um limite, que é o quanto que a gente consegue ver. Qual o espaço que é observável por nós? 13,7 bilhões de anos-luz é a distância que, teoricamente, a gente consegue ver. Porque também tem que ter instrumentos para conseguir ver se tiver alguma coisa nesse lugar. Por que isso? A luz não demora um tempo para percorrer todo esse espaço? Então, se ela demora esse tempo todo, tem luz que ainda nem chegou aqui. Porque essa é a idade do universo, estima-se. Não tem luz que a gente nem consegue distinguir ainda. A gente não consegue ver. Bom, e onde que eles resolveram isso? Em Star Trek. Em Star Trek, eles inventaram uma forma, que é a dobra espacial, de chegar em lugares mais distantes. De chegar onde quisesse, praticamente. O que é a dobra espacial? Você tem, eu estou aqui, eu tenho um ponto que eu quero ir no espaço. Então, eu faço, eu dobro o espaço, faço uma ponte e desdobro. Estou do outro lado em alguns minutos. Eu acho bem legal o que o Neil deGrasse fala num programa dele, que a gente conseguiria, ao invés de gastar a humanidade inteira para chegar em outra galáxia, a gente conseguiria chegar no intervalo comercial. Então, quer dizer, Super Bowl está vindo aí, né? Com 15 minutos, você podia rodar o mundo inteiro. E uma coisa muito legal disso também, que é muito falado, é uma brincadeira que o pessoal fala, mas é verdade, que se a gente chegasse a 65 milhões de anos atrás, se a gente conseguisse ir, a gente podia ir, pegar uma nave aqui, chegar num outro planeta, montar nosso telescópio, ver a extinção dos dinossauros, e voltar. E aqui ia estar tudo bem, né? Não aconteceu nada. Então, em Star Trek, é um negócio bem legal para tratar de distâncias astronômicas. Essa é a interface. Então, quais distâncias astronômicas que eu vou apresentar aqui hoje? Métodos de medidas. O nome da palestra é Medidas de Distâncias Astronômicas, Aprendendo com os Gregos. Os caras fizeram isso há muito tempo, e a gente vai trabalhar um pouco nisso. Quais distâncias astronômicas, então? Que foi experimentos que a gente já fez. Os primeiros cinco ali, que é o diâmetro da Terra, da Lua, distância Terra-Lua, distância Terra-Sol e diâmetro do Sol. Esses são da apresentação. E distância Terra-Estrelas vai ficar para uma próxima. A gente não teve tanto tempo ainda para trabalhar em cima disso. É um projeto para desenvolver ainda. a gente está começando a estudar. E, quem sabe, numa próxima, a gente consegue trazer para apresentar como medir distâncias da Terra até estrelas. E essas medidas, gente, não são feitas com computador, tipo assim, coisas muito complicadas. Não são programas muito complicados. São coisas simples que a gente monta e faz. Vocês vão ver aqui. Então, a primeira coisa é que as respostas desses experimentos não têm preocupação com a exatidão. Porque a gente quer ajudar a motivar os alunos no ensino de Física ou de Ciências em geral. Então, essas respostas são puramente didáticas. A gente não está preocupado com o valor exato da medida. E é muito legal na astronomia a possibilidade de entregar integração com outras disciplinas. Por exemplo, está ali geografia, matemática, história, filosofia. E a gente tem visto muito aqui na campus. Já teve gente falando da parte histórica. Já teve gente falando de parte filosófica. Já teve gente falando de astrobiologia. Poxa, a astronomia está quase em tudo que a gente está pesquisando atualmente. Então, uma coisa legal da ciência. Olha o que o Carl Sagan disse. As pessoas leem a cotação da bolsa e as páginas financeiras. Veja quão complexo é isso. As pessoas conseguem ver estatísticas do esporte. Entender ciência não é mais difícil do que isso. Não envolve grandes atividades intelectuais. Mas a questão sobre a ciência, primeiro de tudo, ela está atrás do que o universo realmente é. E não do que nos faz sentir bem. É legal isso porque a gente está fazendo coisas muito simples, coisas didáticas. E muita gente acha que a ciência é algo de outro mundo. Aqui é muito difícil a gente encontrar isso. Onde a gente está aqui na campus? Todo mundo aqui faz alguma coisa, geralmente. Todo mundo aqui já pesquisa, tem interesse em áreas tecnológicas e tudo mais. Mas não dá para a gente falar que todo mundo tem esse interesse. Muita gente não gosta de ciência por achar que é difícil. Não gostar de ciência, ok. Mas não é esse o motivo de não gostar de ciência. Dá para a gente entender as coisas de uma forma mais simples. E cabe a nós, como divulgadores de ciência, fazer isso. Transformar a ciência em algo simples de entender. Então, o primeiro projeto é o diâmetro da Terra. É o projeto Eratóstenes. Aí entramos na parte histórica. Aí já tem gente indo embora. Brincadeira. Quem foi Eratóstenes? Um grego nasceu em Sirene, morreu em Alexandria, estudou em Atenas. Era o típico grego filosófico, né? Que fazia de tudo. O cara era matemático, poeta, geógrafo, astrônomo e por aí vai. E era bibliotecário em Alexandria. E foi o primeiro conhecido até hoje por calcular o raio da Terra. A biblioteca de Alexandria, deixa eu ir voltando aqui, era a maior biblioteca que tinha na época. O imperador era... Ele gostava dessa parte de divulgação científica e gostava da parte de ciência. Então, o que que acontecia? Quando chegavam navios em Alexandria, que era também o maior porto que se tinha, esses livros que estavam no navio eram confiscados e levavam para a biblioteca. Depois se devolviam ou não para o dono, sei lá, eles eram transcritos, passavam por um outro papel e ficava todo esse conhecimento em Alexandria. Então, a biblioteca era imensa. E num desses trabalhos na biblioteca, Eratóstenes, que era o bibliotecário, ele leu um livro, ou alguém já escrito, que em um lugar, naquele perto de onde ele morava, ao meio-dia, em determinada data, não havia sol no fundo de um poço. Tá? Segura isso. Eratóstenes, ele teve que considerar algumas coisas para chegar na medição do raio da Terra. E uma delas é a incidência solar sobre a Terra de forma paralela. Quer dizer, os raios do Sol seriam paralelos. Então, o Sol é uma fonte de luz muito distante. Então, esses raios, na hora que saem de lá, na hora que eles chegam aqui, eles chegam bem pertinho, mas de forma paralela. De forma que, se o Sol estivesse aqui atrás, a gente ia conseguir ver, perceber que teria um último raio atravessando essa ponta do palco e chegando lá embaixo, causando uma sombra aqui embaixo. É razoável isso de entender. Então, algumas outras coisas que ele considerou, por exemplo, é que a Terra era esférica. Ela era perfeitamente esférica. E que... Deixa eu voltar no... Lembra que eu falei que... Que em um lugar não havia sombra no fundo do poço? É ali onde está... Tem uma linha reta lá do outro lado. Não sei se o laser está funcionando aqui. Mas tá. Uma linha reta lá do outro lado. Ali é uma cidade. E ali, nos livros, descrevia que não havia nenhuma sombra. Então, ele começou a perceber coisas do tipo, poxa, lá não tem sombra. Mas na mesma data, no mesmo horário, aqui onde eu estou, tem. Então, tem alguma coisa diferente nisso. Como cientista, Piratóxines começou a pesquisar sobre e começou a tentar entender o porquê que isso acontecia. E ele chegou à conclusão de que se... Vamos pensar numa parte plana. E o Sol está muito longe. Então, se eu tenho uma cidade aqui e a outra ali, aqui tem uma estaca. Alguma coisa plana. Coisa vertical aqui pra cima. Certinho. E lá tem outra. Se o Sol estivesse bem acima, aqui nas duas não teria sombra. Então, só poderia ser que essa superfície aqui teria uma inclinação. Quer dizer, a sombra lá é diferente da de cá. Conseguiram entender o porquê da Terra ser esférica? Hoje, a gente sabe ali com os trópicos, a linha do Equador e Meridianos, como pegar esses valores de distância. E essa imagem é legal porque trata dos solstícios e equinócios. Porque durante o ano, a órbita da Terra não é perfeitamente descrita no Sol. Ela não segue um plano do Sol. é que a gente chama ali o plano da Terra, no caso, Equador Celeste. Ela não fica o tempo inteiro no Equador Celeste. Não fica fazendo isso. Ela faz uma... Esqueci o nome. Como é que fala esse movimento. E somente duas... Elipse. Isso, obrigado. São somente duas vezes durante o ano que ela passa pelo Equador Celeste. E Eratosthenes, ele percebeu, poxa, Então, quer dizer que essa cidade que não há sombra está passando. O Sol está bem sobre ela nesse momento. Então, ali não pode ter sombra porque se a gente tivesse uma estaca aqui e o Sol estivesse bem acima, a sombra estaria só no pé dela. E qual a metodologia de Eratosthenes? Bom, aqui a gente vai fazer uma jogada matemática muito simples que é... Ali você tem a cidade de cima e a cidade de baixo. Aqui e aqui. A de baixo é a Alexandria, é onde Eratosthenes estava. E a de cima é Siena, onde não havia sombra em uma determinada data. Fazendo ali a distância, que é S é a distância, não sei se está dando para ver o S ali, tem o Azinho, que é o ângulo, que está demarcado de vermelho ali, e R, o raio da Terra. Lá em cima, esse ângulozinho menor, como são duas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulozinho ali do centro também é aquele ângulo lá em cima. A gente faz por alternos internos. Então, aquele ângulozinho, o Azinho, está para a distância S, assim como 360 graus, que é o ângulo de uma esfera completa, uma volta completa, está para 2πr, que é uma fórmula que a gente já conhece, que é do perímetro da circunferência. Então, fazendo aquilo ali, a gente quer achar o raio da Terra, a gente pega 360 graus, multiplica pela distância, divide pelos valores e acha o valor do raio da Terra. Beleza. Eratóstenes conseguiu chegar nisso. Só que a distância, hoje a gente tem o Google Maps. a gente joga na internet lá e acha. Como que ele ia fazer para medir a distância há 2 mil anos atrás? Muito difícil, né? O que que eles faziam na época para medir distância? Pegava um itinerante, que era um comerciante, e pedia para ele sair de uma cidade e ir até a outra contando os passos. Essa é uma distância enorme e o cara ia contando passos. Então, aí a gente já tem uma diferença. o que é que a gente pode fazer hoje e o que é que o cara podia fazer na época. Mesmo assim, ele fez, aí tem historiadores que falam que ele chegou em erros de 15%, tem gente que fala 40%. Mas lembrando, aqui a preocupação é com coisa didática. A gente não está preocupado com a exatidão. E a gente reproduziu esse experimento por causa de um projeto que existe na internet, se não me engano, dos Estados Unidos, para a gente pegar, trocar com as escolas as informações. E eu meço um valor aqui, ele mede o valor lá, a gente troca esses dados e acha o valor do raio da terra. Aqui a gente realizou esse experimento no Cefete Campos 1, que é em Belo Horizonte. E foram feitas ali três medidas na data, teve algumas medidas antes para a gente não correr o risco de no dia estar sem sol. Acontece sempre quando você quer fazer observação. E a maior imprecisão que a gente tinha na medida, na nossa medida, se encontrava ao final da sombra, que criava uma região de penumbra, que é normal também pelo sol estar distante, uma luz distante. Então, ali a gente fez a marcação, levou para uma sala, fez a medição e os cálculos. lembra que eu falei que é para ensinar ciência no primeiro ano do Cefete, que é só ensino médio e a graduação? Então, esse experimento ele contou com a participação de outros alunos, de outras turmas. Quer dizer, ali estava eu, o Alan e o professor Pazzini que fizemos esses experimentos para a gente ver o que estava acontecendo, se dava certo mesmo, quais os erros que a gente ia encontrar e montar o material ensinando a fazer. Mas esse experimento, um outro professor, o Leonardo, ele levou os alunos dele para o campo de futebol e fez a mesma coisa que a gente. Quer dizer, os alunos nunca tinham tocado no assunto como que mede o raio da terra, conseguiram fazer e chegaram resultados muito próximos do nosso. Embora o resultado não seja tão importante. Então, a gente não tinha uma escola para fazer na mesma longitude, então a gente pegou a linha do Equador que a gente sabia que nessa data que era o 23 de março não tinha sol, não tinha sombra na linha do Equador. Quer dizer, o sol estava bem ali em cima, era o dia do equinócio. Então, a gente fez as medidas, a distância, pegou no Google Maps, não precisou de eu ir andando até a linha do Equador para pegar, porque se precisasse, poxa, está no meio do oceano ali. Aqui, a nossa equação muda nada, essa é a distância achada pelo Google. E aqui, a gente tem uma tabela com os valores que a gente encontrou nesse experimento. E é legal nisso, porque a gente consegue calcular o raio da Terra, mas a gente também consegue achar a latitude local, porque a gente sabia que a linha do Equador não tinha sombra. Se a gente está usando a linha do Equador como referência, é o mesmo padrão que a gente usa para medir latitude. Então, dá para a gente achar também a latitude. Esse ângulo ali ficou a média 19, mais ou menos. O certo seria 19,93. O raio terrestre, uma média das medidas todas, 6.708, 6.371. Então, o nosso universo, a gente vai trabalhar com essas medidas, as outras são mais rapidinhas, a gente vai precisar do raio da Terra, a gente vai precisar encontrar esse valor em quase todas as outras, se não todas. Então, o que a gente pensou? A gente não vai fazer, lembra que era resposta didática? A gente não vai fazer cada um separado, vamos fazer todos e ver como que fica o nosso universo. Então, pegando o raio da Terra, a gente não vai pegar aquele valor atual, a gente vai pegar os 6.709 na hora que precisar, que é a nossa medida. Então, eclipse lunar é uma forma de medir o diâmetro da Lua. Como que se faz isso? Bom, deixa eu passar aqui. A gente sabe que quando tem um eclipse lunar, quer dizer, a gente... tá certo isso? A Lua vai passar sobre a Terra. A gente vai ter uma parte da Lua passando e a gente consegue observar isso. A NASA, ela disponibiliza, quando tem um eclipse, alguns dados sobre o tempo que demorou. E a gente consegue pegar isso na internet. Então, como que a gente vai fazer isso? Tem uma... Tem alguns valores ali, começa da direita para a esquerda aqui. P1, o 1, o 2, o 3. O 1, 1 é quando o eclipse começa, quando passa a primeira pontinha da Lua. O 2 é quando a Lua entrou inteira na Terra. Quer dizer, não tem mais nada fora. E o 3 é quando ela começa a sair. O que a gente vai fazer? Considerando que a velocidade da Lua é constante e que a Terra estaria parada e só a Lua se movimentando. Quer dizer, não teria movimento movimento da Terra em relação... A gente só está trabalhando com Terra e Lua. Não está envolvendo o Sol. Então, considerando que a velocidade é constante, a gente vai pegar esses valores e vai fazer uma proporção do tempo que a Lua demorou para entrar e depois o tempo depois que ela entrou para sair. Então, a gente vai ter dois valores. Faz uma fração simples e achamos ali duas horas e vinte minutos que foi o tempo total. A Lua equivale a... A Terra é igual a 2,33 vezes o valor da Lua. A gente já tem o valor da Terra, só joga para a Lua e vamos achar um resultado. Está ali. Vamos ver se está... A primeira aproximação é essa, porque ali a gente está considerando que essa luz que é escondida, que chega lá, que tem uma sombra, seria igual, porque como ela está muito distante, vai fazendo um conezinho e que seria igual. Só que Aristarco, um outro grego, ele percebeu que não, não era igual. Quer dizer, essa luz que vai diminuindo não chega no tamanho certinho da Lua, ela chega maior. Quanto maior? Uma Lua a mais. Isso é um desenvolvimento matemático que não faz... A gente nem precisa desenvolver. Está lá já para nós, a gente vai usar. Então, seria duas Luas, uma Lua a mais. Em vez de multiplicar lá por 2,33, que é o resultado anterior, a gente pega o 3,33. está ali o valor 2015. E jogando no nosso quadro, deu 2015, 1.737 o valor real. Deu um erro de 16% para cima. A partir de agora, uma coisa interessante, como a gente está pegando os valores com muitos erros, vai acabar tendo alguma hora que erro cancela erro. e em algum momento a gente vai chegar num valor com a medida boa, mas não é porque está bom, não é porque a medida está muito precisa, é porque realmente teve erro para cima, erro para baixo, na hora que multiplicou, fez as contas todas, teve erro cancelando o erro. O próximo é o diâmetro do Sol e da Lua e a distância Terra-Sol e Lua com o eclipse artificial. Como que se faz isso? A gente vai pegar, a gente pega o corpo celeste, Lua e Sol por enquanto, a uma posição mais no horizonte, a gente pega ele mais no horizonte e coloca uma bolinha, uma distância e a gente vai eclipsar esse corpo celeste com essa bolinha. Ali tem um rapaz fazendo, colocou a bolinha em cima de um suporte, um apoio para a câmera e na hora que ele conseguir eclipsar inteiro, ele vai fazer a medida dele até a bolinha e a gente sabe o diâmetro da bolinha, é fácil pegar esse valor. E aí faz uma proporção com o diâmetro do Sol ou da Lua do corpo que você está fazendo na hora. Para fazer isso com o Sol é um pouco mais complicado e gasta um pouco mais de preocupação porque o Sol a luz dele é muito forte. Então na hora que você olha mesmo ele estando no horizonte essa mesinha aqui eu vou acabar cá a gente chega mais para cá. Na hora que você olha no horizonte ele está queimando seu olho. Então a gente coloca um vidro de máscara de solda e fica tranquilo de fazer a medida. distância Terra-Lua com o eclipse artificial a razão ali que é distância diâmetro da Terra sobre o diâmetro da Lua e ficou distância Terra-Lua 382 mil quilômetros. A gente só conseguiu fazer isso porque a gente já tinha o raio da Lua que foi feito no anterior no experimento anterior. Então o nosso universo como está ficando distância Terra-Lua está vendo? O erro foi pequenininho meio por cento mas não é porque a medida foi exatamente aquela porque teve erro cancela erro cancela erro e assim vai sucessivamente. Então distância Terra-Sol a gente tem um outro meio de fazer que é a Lua em quarto minguante porque a Lua em quarto minguante ela vai estar numa posição que a gente vai ter a distância Terra-Sol a distância Terra-Lua a Terra está ali a gente tem está ali em cima naquele onde está o ângulo de 90 graus então a gente vai ter a Lua numa posição que já está metade iluminada então a gente tem quase certeza que esse ângulo lá é 90 graus a gente tem 90 graus então basta medir aquele ângulo ali embaixo porém basta medir só que medir não é tão simples assim porque ali está totalmente fora de proporção aquela distância Terra-Sol distância Terra-Lua a Lua ela fica bem mais próxima que a que a Terra do que o Sol se fizer uma comparação então esse ângulo ali é muito próximo de 90 porque você diminui aquele espaço que é a distância Terra-Lua leva ele lá pra cima pra baixo na verdade leva o distância da Terra-Sol pra frente desculpa e a gente vai ter essa medida sendo difícil de se fazer então aqui tem uma forma já que medir o Sol é difícil dá pra gente fazer daria pra gente fazer aqui pegar um a gente vai pegar o ângulo de 90 graus tem um transferidor pra gente medir eu vou olhar a gente vai fazer o cálculo e achar uma distância até o rapaz ali por exemplo e a gente fez isso no Cefet no auditório pra mostrar aos alunos como que se faz e que realmente dá certo porém fica difícil de fazer com o Sol a olho nu por causa dessa complicação da medição do ângulo que fica muito próximo de 90 ali tem o desenvolvimento matemático que é com tangente achar o ângulo com a ajuda do Estelário não sei se todo mundo conhece o Estelário é um software de simulação pra astronomia até o que eu conheço é o melhor software que eu uso ele é aberto qualquer um pode baixar e ele dá alguns valores bem legais quanto a isso ali a gente pegou a lua em quarto minguante ou seja ela está a 90 graus está exatamente em quarto minguante e está vendo aquele ângulo que eu falei que é quase 90 ele está 89 graus em 51 minutos e a lua está metade só iluminada ou seja exatamente quarto minguante medir esse ângulo é complicado porque quando você chega pega o círculo trigonométrico e vai mexer com a tangente não é uma coisa linear na hora que você vai chegando perto de 90 qualquer variação mínima que você faz o valor muda completamente o valor da tangente então esse ângulo fica difícil de encontrar e a medida sairia totalmente errado por isso que a gente pega o estelário pelo menos ali a gente tem certeza então aqui vai ter o desenvolvimento matemático a tangente do ângulo que era 89 graus 51 minutos transformando para graus 89,86 graus é igual a distância terra-sol sobre distância terra-lua tangente então ali a gente vai ter o valor de distância terra-sol acho que agarrou aqui o passador o passador não está funcionando só um minuto gente pode lá pode passar para mim então como que fica o nosso universo agora a gente vai ter o erro ali de 4% só também de novo erro que cancela erro e pode passar como que a gente vai fazer agora o diâmetro do sol a gente já tem a distância terra-sol volta para aquele método do eclipse agora a gente tem todos os valores que a gente precisa ali vai ter a distância até a bolinha que você colocou para eclipsar a distância terra-sol você também tem você já tem aquele diâmetro é só fazer uma fração e achar o diâmetro do sol pode passar mas tem um outro jeito de se fazer isso que é com o método da câmera escura o que a gente pegou a gente achou na internet um cara que tinha feito vamos fazer vamos ver se dá certo o diâmetro solar é cerca de 109 vezes menor que a distância terra-sol beleza o que a gente pegou um tubo de papelão grande fez um furo pequeno nele e como está muito distante o sol na hora que ele entrar a gente colocou um papel embaixo e essa essa luzinha ali a gente faz uma proporção com o tamanho do tubo com o furinho que a gente fez e a medida ali embaixo na folha de papel o que é bem difícil de fazer também porque ali não dava para você circular a marca então faz a medida ali mesmo eu lembro que a gente pegou até pela medida das linhas e fez uma só analisou como que estava essa posição do sol em cima das linhas então com câmera escura pode passar então o nosso universo nosso sistema solar de terra lua e sol ficou completo com todas as medidas e de novo com o erro valeu então está aí todos os valores as referências esses dois livros ajudaram bastante quanto a tratar da questão histórica principalmente achar pessoas que já tinham feito o livro do Jean-Pierre Berdet uma história de astronomia e o livro do Sagan do Carl Sagan é o Cosmos que também tem algumas coisas bem interessantes até aquele experimento do Eratóstenes ele descreve na série também se não me engano no primeiro episódio da série ele pega uma placa grande e mostra isso que eu tentei mostrar aqui sem usar nada que é colocar duas estacas e a curvatura da terra para mostrar que a terra não é plana quer dizer os caras já tinham pensado isso há muito tempo atrás então alguns agradecimentos ao Jedi ao grupo de estudo do Cefete ao Cefete a Fapemig que é a que fomenta a pesquisa aqui em São Paulo tem a Fapesp e a Campus Party pelo convite a Aline também pelo convite foi ela que convidou algumas essas imagens atrás foram feitas por um técnico audiovisual do Cefete que faz parte do nosso grupo o Júlio eu coloquei algumas atrás só para ficar bonitinho bem legal essas imagens e aqui estão os contatos do Jedi estão todos convidados a entrar no site a entrar no Youtube quando a gente vai fazer alguma terça astronômica agora a gente começou também a transmissão ao vivo então quando vai falar de vai ter palestras ou alguma coisa assim faz a transmissão ao vivo e coloca no Youtube na hora ali estão os meus contatos do Jedi no Facebook Youtube e o site no nosso site então é isso galera obrigado e até mais quem quiser fazer alguma pergunta está por aí estou por aí também qualquer coisa é só mandar uma mensagem falar alguma coisa todo mundo vai ser bem recebido obrigado valeu tchau 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 tchau